Pela primeira Pela primeira vez Sozinho Lutando Contra Medos E aflições Fugindo e Olhando Em tantas direções Sem nada Mais Só seguindo Até chegar Nesse lugar Só então Eu pude ver Quanto tempo Sem te conhecer Faço Dessa pedra Um altar Para me entregar Um voto Para a vida Toda Deus no topo Das escolhas O primeiro Primeiro Acima De mim Para me entregar Para me entregar Um voto Para a vida Toda Deus no topo Das escolhas O primeiro Primeiro Acima Acima De mim É a primeira vez Sozinho Lutando Lutando Contra Medos E aflições Fugindo e olhando Em tantas direções Sem nada Sem nada Mais Só seguindo Até chegar Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Só então Eu pude ver Quanto tempo Sem te conhecer Faço Dessa pedra Um altar Para me entregar Para me entregar Um voto Para a vida Toda Deus no topo Das escolhas O primeiro Primeiro Acima De mim Pra me entregar Um voto pra vida toda Deus no topo das escolhas O primeiro, o primeiro Acima de mim 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 Acima de mim